Por que os discípulos passaram vergonha? Passaram vergonha quando Jesus diz geração incrédula e os discípulos perguntavam por que nós não conseguimos expulsar? É porque eles também estavam fazendo dessas orações, desse jejum, quem sabe? É algo espetaculoso, algo que eles seriam bons para isso. Então a gente precisa aprender primeiro de fato o que Jesus está querendo dizer, porque na escola de discípulos a gente aprende, pelo menos faz a gente pensar em algo diferente, não algo costumeiro. Ah, irmão, hoje é culto de oração, vamos lá, se você não for, Deus não vai abençoar a igreja. E você já percebeu uma coisa? Você já percebeu que o culto de oração é o pior culto que tem? Desculpa eu falar isso para vocês, mas é o pior culto que tem. Nem precisava ter. É verdade, eu vou te explicar por quê. Eu te explico por quê. O culto de oração, o Ministério do Louvor está lá, da sua igreja, está todos os músicos que estão lá. No culto de oração, todo grupo de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, os departamentos estão todos na igreja. Percebe que o culto de oração é binguado? Você vai na minha igreja e você passa vergonha numa quarta-feira, culto de oração. Porque essa nomenclatura, irmão, hoje é culto de oração, ninguém quer orar. Porque acham que oração é só aquele momento. E aqueles que vão ali, começam a criticar. Cadê a igreja? Cadê os irmãos? Os irmãos não vêm? Quer dizer, eles vão... Olha que coisa misturada. Eles vão para a igreja para orar, mas eles vão para a igreja para reclamar. Está vendo? Cadê? Cadê o povo? Está vendo? Os irmãos? Os irmãos querem a bênção, mas não recebem. Os irmãos estão ali, mas não vão. Está vendo? Quer dizer, quem não foi está errado e quem foi está errado também. Porque está ali criticando porque não foi, quer saber por que não foi, né? Quer saber que ele é melhor porque ele está ali, porque ele foi. É uma hipocrisia, é uma mentirada que a gente precisa acabar com isso. Assim, porque é verdade, é culto a Deus. Nós vamos para o culto, irmãos. Nosso culto de quarta-feira, nosso culto a Deus. Eu vou cultuar a Deus no templo. Porque eu cultuo a Deus em qualquer lugar. Mas nesse momento nós tiramos para ir para o templo. Então no templo eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos. Vamos cultuar a Deus. E lá vai ter oração, vai ter palavra, vai ter um encontro entre nós. E sim, vai ter o que Deus quiser que tenha. Mas sim, está lá achando que está melhor do que aqueles que não estão. Ah, eu fui na quarta-feira, você não foi. Irmão, por que você não vai na quarta-feira? Irmão, eu trabalho. Irmão, por que você não vai no culto de oração? Porque você sabe que não dá, né? Aí começa a arrumar várias. Desculpa, fica chateado. Os que não foram, fica chateado daqueles que foram. Ou só na minha igreja que acontece isso? É só onde eu sou pastor que acontece isso? Eu tenho trabalhado isso na nossa igreja. Na escola de discípulos eu tenho falado sobre isso. Irmãos, a oração é contínua. Não deu para estar porque você foi trabalhar. Aonde você estiver lá. Ora pela tua igreja, ora para todo mundo. Ora para as coisas. Em qualquer momento, em qualquer lugar. Coletivamente, individualmente. Quando dá para se reunir, se reúne. Quando você vai para uma casa e faz uma visita, se reúne. Faça isso. E nas oportunidades, aproveita os momentos.